O aluno antigo precisa ser esclarecido de que há oito anos nós começamos o processo de transição, o qual já está concluído e que é a saída, a migração do yoga para outra coisa, outra coisa. O aluno antigo sempre diz aos amigos que faz yoga. Ele indica um amigo e diz, é aula de yoga, é o meu instrutor de yoga. Vamos começar a orientar melhor os nossos alunos antigos, porque os novos não fazem isso. O aluno novo já entra, já é informado e sabe que nós estamos atuando noutro segmento profissional. Mas o antigo está sob o paradigma de que quando ele entrou, há 10 anos, há 15 anos, nós temos alunos já de 20 anos, que não são poucos, ele entrou pelo apelo da palavra yoga. E na época trabalhávamos mesmo só com yoga. Hoje nós trabalhamos com outra coisa, nós atuamos num outro segmento cultural que inclui algumas técnicas daquele acervo. Mas a nossa área de abrangência é muito maior, tanto que o Rafa Ramos acaba de dizer que a primeira aula com um aluno particular foi uma aula de exposição do método, dos conceitos do método. Não fizeram nenhuma técnica. E isto é super importante. Mas por favor, você que é aluno, que é aluno antigo, não diga mais que você é aluno de yoga, você é aluno do método e também pratica aquelas técnicas. Mas a nossa abrangência hoje é muito maior, é muito maior. É outra coisa.